Opa! Já temos quatro títulos, aguardando o número da sorte. Boa sorte pra vocês! Cinco! Número cinco! E aumentou sete títulos, aguardam o número da sorte. Tá valendo um Corolla e mais vinte mil reais! Treze! Um, três, treze! Treze títulos, aguardam o número da sorte. Acelera coração! Trinta e cinco! Três, cinco, trinta e cinco! Saúde cá! Fica arimbado com a sorte! Hoje os ganhadores acordaram e disseram não tem pra ninguém. Olha, olha, sozinho, hein? É, tudo sozinho. A Vanessa vai conferir. Então vamos lá, vem comigo. Nós tivemos trinta e seis dezenas sorteadas, vinte e seis títulos, aguardaram o número da sorte. Mas, ó, um sortudo, gente! Qual que é o número dele? Duzentos e noventa e cinco mil novecentos e noventa e dois. Quem tá levando um Corolla e mais vinte mil reais pra casa nesse domingo? O maior prêmio é da cidade de... vamos ver? São José do Rio Preto! É o Celso Luiz. Celso Luiz é o sortudo. Acabou de ganhar o maior prêmio. Nosso ponto de venda a pé quente é o Mr. Beer. É! É lá no bairro São Manuel. Meus amigos, nós temos o ganhador, o ganhador do prêmio. Qual foi a quarta rodada, Vanessa? Um Corolla e mais vinte mil reais. Esse ganhador ganhou sozinho. É, o Celso Luiz, o Celso Luiz Padoves, é isso? É o ganhador, Celso Luiz. Vamos conversar com ele. Ele é da cidade de São José do Rio Preto. Alô, Celso Luiz, um grande abraço! Pra você! E aí, Celso? Tá tudo... você tava em casa, não? Tava, tava no meu comércio, mano. Ah, e tava assistindo? Não! Não! E aí, como é que foi? Você ficou sabendo como? Um amigo meu que acabou de me ligar, falou 15 minutos. Só uma coisa. Você acreditou nele? Acreditei. Claro, claro. Tem que acreditar, né? Ninguém ia telefonar pra você num domingo cedo pra dizer que você havia ganho um prêmio, né? O que é que você faz? O teu comércio. Tá. Você pode dizer do quê? Uma confraria de amigos. Compraria de amigos. Ah, uma confraria de amigos. Compraria, olha só. Pergunta alguma coisa. Vamos ver a curiosidade da mulher. Pergunta pra ele alguma coisa. Ô, Celso, conta pra gente. Já foi um sonho teu ter um Corolla desse maravilhoso na garagem? Fala a verdade. Verdade não. Não? Não. A linha não tá curva, né? Tá ruim, tá ruim. A gente não tá conseguindo ouvi-lo direito. Mas de qualquer forma, o Celso, qual é a reação de quando um cara liga pra você e fala assim, ô, 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 Celso, eu tô ouvindo, tô assistindo a televisão, vi teu nome lá, parece que você ganhou um Corolla. É isso, ô, ô... E mais vinte mil. E mais vinte mil. O problema não é o que você vai fazer com o Corolla, porque eu sei que você vai dar uma volta com ele. Mas e os vinte mil? Mas, vamos gastar isso aí, porque o dinheiro é feito para gastar. Ah, esse é dos meus. Gastador danado. Com certeza. E eu já estava pensando em guardar, ver o que eu ia fazer aí e tal. O peito não é dos meus. Mas você já vai queimar a grana, né? Eu vou investir no meu comércio, com certeza. Você disse que ia comprar ali, o que é? Você vende vinho? Não. Não. É uma confraria de amigos. Ah, ótimo, ótimo. Uma confraria de amigos é a melhor coisa. Aqui da PEM nós somos uma confraria. Queremos cumprimentar você. Parabéns, viu? Parabéns, agradecer o teu carinho, a tua amizade, o teu papo comigo aqui. Seja feliz, tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço. Parabéns. Bem, depois de premiar todo mundo aí que você já viu, já viu o nome, já sabe endereço, sabe cidade, nós estamos de volta aqui para ir concluindo o programa deste domingo, mas dizer que os premiados foram das cidades de... Na primeira rodada, 10 mil reais, São José do Rio Preto. Na segunda, 20 mil reais, saiu para Mirasol. Na terceira, nós entregamos um mob para Cajobi. E na quarta rodada, o Corolla e mais 20 mil reais, saiu para São José do Rio Preto com o Celso, que acabou de conversar com a gente. O Celso Luiz Padovez, né? É isso aí. Bom, eu quero mostrar para vocês o material desta semana. Vocês vão encontrar em todas as esquinas, todos os lugares, este cartaz. Você poderá comprar o seu título e ajudar o Hospital de Amor. Nós vamos ter, vamos ver a premiação do próximo domingo na primeira rodada, Vanessa. Está valendo 20 mil reais. Na segunda rodada, 20 mil. Na terceira rodada, 20 mil reais. E na quarta rodada, meio milhão de reais. E quantos giros dá sorte? É um hiper giro, Roberto, porque são 50 giros, sabe de quanto cada um? De quanto? 3 mil reais cada um. Você soma 50 vezes 3, já vão aí os 15, né? E só para a região de Rio Preto, né? É, dá uma nota legal também, viu? É. Vamos mostrar agora o nosso título para todo mundo conhecer. Este é o nosso título, o título desta semana que nós temos. A Vanessa vai mostrar para vocês. Em todos os lugares, você tem uma banca de revista, um bar, um restaurante. Tem na esquina aí o mercadinho. Tem um mercadão. Na rua, as pessoas estão passando e entregando, portanto, esse título para vocês. Aí está o título, vocês estão vendo. Tem lá na primeira rodada. 20 mil. Na segunda rodada tem também. 20 mil. Na terceira. 20 mil. Mas na quarta rodada, meu amigo, é sério que não acaba mais, né? Tem uns 5 e tem 7 zeros dá. Portanto, meio milhão de reais. E chove dinheiro. É, você vai ajudar o Hospital de Amor e ainda tem o Giro da Sorte, que é um punhado de giros. Quantos giros? São 50 giros de 3 mil reais cada um. 50 giros de 3 mil reais cada um. Portanto, nós temos tudo isso para você no próximo domingo. Ô, permita a produção, só quero dizer uma coisa que é importante. Agradecer ao carinho de vocês. Por onde a gente vai, é carinho, é cumprimento, é saudação. Muito obrigado em nome de todo o grupo que trabalha para vocês. É mesmo. A gratidão e o agradecimento pelo carinho que vocês têm. Muito obrigado e estamos indo embora. Tchau, tchau. Tchau, turma. Até domingo de bem. Tchau, pessoal. Tchau.